E uma onça do Refúgio Biológico de Itaipu viajou mais de 1.500 quilômetros para uma tentativa de acasalamento em Goiás. A onça Cacau tem 6 anos. Ela foi a primeira nascida no Refúgio Biológico de Itaipu. Cacau viajou mais de 30 horas até o abrigo de onças de Corumbá de Goiás, onde vai passar um período de adaptação e uma tentativa de namoro com Oxóssi, um macho de pouco mais de 3 anos. Depois de passar uma temporada em Goiás, Cacau será transferida para o zoológico aqui de Curitiba, onde um recinto especial está sendo construído para ela ficar em definitivo.